Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, para que ele cresça cada vez mais. Vamos lá! Pronto! Viva! Agora deixa um pouquinho para lá. Vamos lá! Pronto! Viva! 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 Deixa comigo! Depois daqueles dois treinos morreu o dia da festa do padre. Chique esses moeiros! Se vê que não dá, não dá! Não posso, não vou clicar, pode tombá-lo. Vamos mandar o que o Peddi Gui faz, beleza? Quanto barulho está aqui? 45. 10 mil. Não, mas 10 mil, o cara está aberto. Vai dar lá o mensal. Oh, Chaveia, Bruno! Oh, Chaveia! Oh, Chaveia! Tira o que liga! Tira o que liga! Olha a assistência, vai subir lá o seu palco! Tem que acabar a bateria. Ele é o melhor aqui, Chaveia. Eu vou ter a terceira vez, mas eu vou ter a terceira vez. O que é esse aqui? Foi? Não, aqui. Como ele chama? O Ronaldo, aí tem o Ronaldo, Ivan e o Enio. O Ronaldo é irmão daquele dia. Olha lá, Vitor. Achou o irmão dele mesmo aqui, hein? É, ué. Estava perdido aqui em Minas. Ô, Ronaldo! Ô, Ronaldo! É teu irmão, ó! É teu irmão ali, ó! É teu irmão ali, ó! Vou aproveitar e filmar o restinho da bateria aqui pro Jonathan, porque ele está acabando a bateria. Senão, coitadinho, vai adoecer. Vitor contra a bateria... Yea! É teu irmão ali, ó! 比m當然 giá! Tja! 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 É teu irmão ali. Tjas! Tja! Tja, tja! Friou o sangro, o bando devagarzinho, para ô! Friou o sangro ali, ó! Não, vai por aí, ô! Doze boi desse pegar junto! Devagarzinho! Vai devagarzinho, vai parando! Doze boi desse, eu não vou pegar junto! Não tem nada aqui! Dá uma rodadinha aqui! Melhor, vai! Se forto! Vai não! Vai comer! Abre o dedo! Vai não! Abre o dedo! Abre o dedo! Ooooo! 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 É de cá mesmo, Kiko! Não, esse boi aqui não vai daí, ó! Tem pessoal do bairrão! Ooooo! 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 OO! Deixa alinhar cybersecurity! Deixa alinhar a guia aqui... O Boa! O Globo tá lavando esquerda aniversamente para meter a cara e os dotawa está saindo... Tá pronto? Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Deixa ele descansar um pouquinho. Deixa ele tomar um fordinho que ele vai. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais.